Mas é o Conteste Nacional, eu tô aqui com o Felipe Moraes, o atleta top que veio prestigiar o evento. Boa tarde, Linho. Boa tarde, Tinho. Boa tarde, a galera aí que tá assistindo. Então, Felipe, você veio prestigiar esse evento e você já tem pretensão de competir. Eu sei que a gente teve uma live recentemente, mas talvez a galera que tá assistindo ainda não sabe as suas pretensões de competições. Quais seriam elas no momento? Então, né, como eu nem cheguei a mencionar isso na live, mas é o seguinte. Devido às vindas e vindas dessa pandemia, eu fiquei o ano inteiro me preparando, resolvi tirar um pouco o pé, dar um descanso. Agora, iniciei um trabalho de off-season, fazem cinco semanas, pra tá começando o pré-conteste em janeiro e competir só em abril do ano que vem no Arnold Classic Brasil. Então, a gente pode esperar um Felipe Moraes maior, porque você tá realmente gigante, já conseguiu adicionar bastante massa muscular. E a grande questão, você vai conseguir chegar naquela mesma condição? A ideia é chegar na condição do Musco Contest, que foi a minha melhor condição física de condicionamento, com um volume maior do que o Mr. Olympia. Então, eu quero tentar unir essas duas coisas. E se conquistar o ProCard naquela noite, que a gente sabe que o Felipe Moraes, na opinião de muita gente, inclusive na minha, ele é o melhor amador do Brasil. Então, provavelmente esse ProCard vem. Se vier, você sobe na mesma noite junto com os profissionais? Isso, essa é a ideia. Eu conversei já bastante com o Beto sobre isso e a gente acordou que a gente tem a ideia de vencer o overall, pegar o profissional e já disputar na mesma noite com os profissionais da Open. Muito bom. Então, é isso aí. Eu quero parabenizar o seu shape, desde as competições que eu já vi você competindo. O shape top, muito encaixado. Até no nível profissional, você já tá competitivo. Então, eu quero deixar aqui os parabéns pra você. E, mas é o Conteste Nacional aqui com vocês, só essas feras. Se inscreve no canal e deixa o seu like. É isso aí. Obrigado aí, galera que tá acompanhando. Obrigado, Itinho, pelo convite da entrevista. E abrir o tamanho firme e forte com uma nova versão, se Deus quiser. Valeu, galera.